Foi na feira da Agualva O cigano era o moço Maria Alva De um perfil imponente e espartano E toda a gente na feira da Agualva Teve pena do pobre cigano Anda, meu infeliz companheiro Toma mais um minuto de alento Olha que o teu triste companheiro Quer ir contigo atrás do vento Homens de um credo profano Sem eira nem beira De um perfil Maria Alva Lembram-me sempre o cigano Da última feira que eu vi na Agualva Não me venham dizer que essa gente De olhos negros e cara tostada Não têm alma, não riem, não sentem E que vivem sem fé e sem nada Eu já vi um cigano imponente Ser da mágoa, humilde e vassal E fazer solucionar toda a gente Com a morte do pobre cavalo Anda, meu infeliz companheiro Toma mais um minuto de alento Olha que o teu triste companheiro Quer ir contigo atrás do vento Homens de um credo profano Sem eira nem beira De um perfil Maria Alva Lembram-me sempre o cigano Da última feira que eu vi na Agualva Lembram-me sempre o cigano Da última feira que eu vi na Agualva Música 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 Música